Salabá, Iemanjá Soltei na areia, flores, pra cantar no mar Iemanjá, Iemanjá 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 É como viver no mar, na água de Manjá É como viver no mar, na água de Manjá Embarca na canoa, passarinho a voa Quem mora lá no mar, é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá É como viver no mar, na água de Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá Embarca na canoa, passarinho a voa Quem mora lá no mar, é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá É a rainha roda, é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá É a rainha roda, mãe é Manjá